Olha aqui, eu quero calcular as raízes cúbicas de 1. Estranho, é, isso aí mesmo. Como é que eu calculo as raízes cúbicas de 1? Eu quero saber quais são os números que elevados ao cubo são iguais a 1. É isso que eu quero, tá? Ou seja, eu quero saber quem são os números complexos z que elevados ao cubo são iguais a 1. A gente sabe resolver essa equação, por incrível que pareça. Eu não preciso nem de um complexo para fazer isso, assim, de uma teoria mais avançada. Por quê? Se eu passar 1 para o outro lado, eu fico assim, ó, z³ menos 1 igual a 0. z³ menos 1 dá para fatorar, né? Dá para fatorar. z³ menos 1 é z menos 1 que multiplica z² mais z mais 1. Isso aqui é igual a 0. Pode ser? Beleza? Se esse produto está dando 0, é porque 1 desses caras tem que ser 0. Isso vale, inclusive, para números complexos. Então, ou z vai ser igual a 1, ou z² mais z mais 1 vai ser igual a 0. Tá bom? Beleza? Olha, z igual a 1 é a raiz cúbica de 1, que a gente já sabia, só que a raiz cúbica é real. Essa equação do segundo grau vai dar para a gente as outras duas raízes, ou seja, os outros dois números elevados ao cubo que também dão 1. Vamos ver que números são esses? Vamos resolver a equação do segundo grau? Vamos resolver aqui, ó. Agora você é capaz de resolver com ações, mesmo que o delta seja negativo. Como é que você resolve isso aqui, ó? z vai ser o quê, gente? Vai ser menos b, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do quê? Do delta. Nesse caso, o delta vai ser o quê? b² menos 4ac. Então, fica 1 menos 4, que dá menos 3. Menos 3. Tudo isso sobre 2. Pode ser? Então, isso aqui, na verdade, fica assim, ó. z é menos 1, mais ou menos. Raiz menos 3. Você pode encarar como sendo raiz de 3 vezes raiz de menos 1. Ou seja, i raiz de 3. i raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Esses números aqui, cara, você pode escrever assim de uma forma um pouco mais fácil de você ver. Menos meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2, vezes i. Dá uma olhada com muita atenção nesses dois números. Menos meio, mais raiz de 3 sobre 2, i. Menos meio, menos raiz de 3 sobre 2, i. Esses números aqui, gente, olha só. Menos meio, mais raiz de 3 sobre 2, i. Se você notar com atenção, preste atenção. Vamos passar para a forma trigonométrica. Como é que eu acho o módulo? Faço parte real ao quadrado, mas parte imaginária ao quadrado. É a raiz quadrada disso. Então, menos meio ao quadrado é 1 quarto. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é 3 quartos. 1 quarto mais 3 quartos dá 1. Então, se o módulo ao quadrado é 1, é porque o módulo é igual a 1. Tá? Então, é 1. Não vou nem colocar o módulo aí. É 1. Agora, quem é o argumento? Esse cara aqui tem a ver com o cosseno. Lembra que a forma trigonométrica, o primeiro cara é cosseno. Tá vendo? É cosseno do ângulo, mais i sendo o ângulo. Então, menos meio tem a ver com cosseno. Então, raiz de 3 sobre 2 tem a ver com seno. Existe algum ângulo que você conhece que tem cosseno igual a menos meio e seno igual a raiz de 3 sobre 2? Tem. Quem é esse cara? É os 120 graus. Então, isso aqui, na verdade, é o cis de 120 graus. Menos meio mais raiz de 3 sobre 2i é cis de 120 passado para a forma trigonométrica. E quem é esse número aqui, gente? Menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Esse número, na verdade, ele vai ser o quê? Menos meio, cosseno sendo menos meio e o seno sendo menos raiz de 3 sobre 2. Quem é o ângulo tem cosseno menos meio e seno menos raiz de 3 sobre 2? É o 240 graus. Então, esse cara aqui vai ser o cis de 240 graus. Olha lá. Olha que interessante isso agora no plano complexo. Agora é o momento sublime dessa aula. A gente não queria saber as raízes cúbicas de 1. Raízes cúbicas de 1. Se são raízes cúbicas, vão aparecer 3. Assim como se fossem raízes quadradas, apareceriam 2. Raízes quíntuplas apareceriam 5. Raízes sétimas apareceriam 7. Então, as raízes cúbicas são 3. Legal. Vamos desenhar no plano complexo quem elas são? Vou botar aqui. Eixo real, eixo imaginário. Eixo real, eixo imaginário. Legal. Quem é a primeira raiz que apareceu? 1. 1. Está aqui. Vou botar aqui. De azulzinho. Z igual a 1. Está lá. Z igual a 1 é um número real. É 1. Aqui. Esse cara aqui. Que está associado a esse vetor aqui. 1. Beleza. Show de bola. Quem é a próxima raiz? Menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Menos meio, menos meio, mais raiz de 3 sobre 2i. Aqui. É esse complexo aqui. que está associado a esse vetor aqui. Olha lá. Que é o nosso famoso cis de 120. Cis de 120 graus. Bacana demais. Quem é a outra raiz que a gente encontrou? Cis de 240. Cis de 240. Menos meio, menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Então, é esse complexo aqui. Que está associado a esse vetor aqui. Olha lá. É isso. Olha que coisa interessantíssima que aconteceu, gente. Aconteceu o seguinte. Você não tinha três raízes cúbicas. As três raízes cúbicas têm uma defasagem angular entre elas, entre cada duas, de quantos graus? Olha, daqui para cá eu tenho 120 graus. Daqui para cá eu tenho 120 graus. Daqui para cá eu tenho 120 graus. Ou seja, as raízes têm um deslocamento angular entre cada duas consecutivas de 120 graus. E por que 120 graus, pessoal? Não são três raízes? 360 dividido por 3 dá 120. Esse é o primeiro fato bacana. Outra coisa legal. Então, quando você olha para os afixos que representam os complexos, que são esses pontos amarelos aqui, esses pontos amarelos, eles são, na verdade, vértices de um triângulo. E que triângulo é esse, pessoal? Um triângulo equilátero, gente. Olha aqui, ó. Triângulo equilátero. Pô, Sano, por que é um triângulo equilátero? Por uma razão extremamente simples. Esses tamanhos aqui são iguais entre si porque são os módulos dos complexos. Todos eles têm módulo igual a 1. Ó, 1, 1, módulo 1, módulo 1, módulo 1. Todos eles têm o mesmo módulo. Então, a distância da origem para cada um desses vértices é igual a 1. E o ângulo central desse cara é igual a 120 graus. Então, esse é um polígono regular, com três largos, ou seja, um triângulo equilátero. Hum, que maneiro, que maneiro. Será que isso funciona sempre? Para qualquer tipo de complexo que você tenha? Pô, Sano, então se eu tirar as raízes sextas de um número, vão aparecer seis raízes formando um hexágono regular? É, é isso aí mesmo. É exatamente isso. Ah, então se eu fizer, sei lá, se eu fizer as raízes quintas de um número, vai aparecer um pentágono regular? É isso aí, exatamente isso. A figura que vai aparecer no plano complexo sempre vai ser um polígono regular. quando eu extraio as raízes enésimas de um complexo qualquer. Ó, outro exemplinho, outro exemplinho. Ó, calcular as raízes... Vou botar aqui, ó, as raízes... sei lá, quintas, sextas, sétimas, não sei, sei lá. Vou botar aqui, ó, raízes... as raízes quartas, tá bom. As raízes quartas de, por exemplo... deixa eu ver um complexo maneiro aqui para a gente ver. De... é... raiz de 3 mais i. Pronto. Raiz de 3 mais i. Esse é um bom complexo. Esse é um bom complexo. Raiz de 3 mais i. Vamos lá, gente. Olha só. Presta atenção. O que nós fizemos aqui? A gente tentou encontrar quais eram os números que elevados ao cubo eram iguais a 1. Claramente, um desses caras era o próprio 1. Era o próprio 1. Por quê? Porque você pode pensar no seguinte, cara. Olha para essa igualdade aqui escrevendo 1 na forma trigonométrica. Olha que legal. Você tem o seguinte, ó. Z³ igual a 1. 1 é um número real. Então, ele é igual ao seu próprio módulo. Na verdade, o módulo dele é o módulo do próprio número, na verdade. Então, o 1 vai ter módulo 1. Módulo 1. E se ele é um número real positivo, o vetor que representa esse cara está apontado lá para o eixo real positivo. Então, o ângulo que esse cara faz com o eixo real é 0 graus. Então, você pode pensar nesse cara como sendo i vezes cis de 0. Tudo bem? Então, 1 é o módulo. 0 é o ângulo que ele faz com o eixo real. Bacana. A pergunta é a seguinte, pessoal. Qual é o número que, quando você eleva ao cubo, o módulo dá 1? É o próprio 1. Então, uma das possíveis raízes para esse cara é ter módulo 1. Isso é importante, né? Porque 1 ao cubo dá 1. Isso é decorrência da primeira fórmula de De Moivre. E a gente sabe que quando a gente eleva um número complexo ao cubo, a gente multiplica o argumento pelo expoente. Então, quem vezes 3 dá 0? O próprio 0. Então, uma das raízes mais óbvias possíveis desse problema era o próprio 1. Olha lá. 1 cis de 0, que é o próprio 1. Pô, legal, Sandro. Então, tudo bem. Eu descobri uma das raízes. E como é que vieram as outras duas? Simplesmente por deslocamento angular. Como eu sei que 1 é uma das raízes e eu preciso de outras duas que tem um deslocamento angular entre elas de 120 graus. E por que 120 graus? Porque 360 dividido por 3 dá 120. Então, eu sei, na verdade, que uma das raízes vai ser 1 cis de 0, que está aqui, cis de 0. Quem vai ser a outra raiz? Cis de 120, ou seja, 120 graus mais na frente. E quem é a outra raiz? Está aqui, ó. Cis de 240. Então, como que você descobre as raízes de um número complexo com muita facilidade? Mas muita facilidade. Vamos lá. Então, vamos lá.